No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí, aproveitar para umas encomendas que eu tive, né? Nas panelinhas, né? Então, eu já fiz, eu aproveitei e falei esse vídeo, vou mostrar pra vocês antes da entrega. Eu ia mostrar uma peça que eu tô terminando de uma criação nova minha, né? Mas não deu tempo, né? Que deu uma correria aí. Então a gente dá uma paradinha pra fazer as encomendas. Então, vocês aqui, pessoal, ó. Não balei ainda, né? O preto poar já foi. Que é o kit básico aqui, né? Que eu costumo, como eu falo pra vocês, né? Eu parto sempre com cinco peças, né? A panela de pressão, a caçarola, o macarrão, o arroz, a frigideirinha. Depois da pessoa ver, né? Se ela quer outras peças, porque são mais de... acho que já deve estar em 23 ou 24 peças, né? Mas a pessoa pede como ela quer, mas o básico parte daqui, ó, de cinco, né? Cinco peças. São as cores que mais saem, né? Dourado com preto, né? Com a decoração das pedrinhas. Quem tá chegando no canal aí, não viu ainda, né? Já fiz alguns vídeos de como é que se usa... algumas pessoas que decorem com as pedrinhas. É um pouquinho mais caro esse modelo aqui, né? Mas também, porque senão é uma peça mais bonita, ó. O acabamento é melhor. É dar um pouco mais de trabalho, é lógico, né? Mas é aqui, ó. Dois kits, né? Às vezes eu sempre deixo o meu WhatsApp lá no canal, né? No caso, assim, de informação sobre as peças. E aí, aproveitei, né? Então vou mostrar pra vocês. Mostrei pra vocês aí, ó. Essas encomendas pra mostrar pra vocês. E agora também, já tem outras aqui, já querendo... Vou tirar daqui pra mostrar a outra aqui, pessoal, também. Opa! Caiu aqui. Geralmente as cores escuras, pessoal, são as que mais saem, né? O preto é... Aqui não tem erro, né? Combina com várias... Geralmente a pessoa compra pra decorar a cozinha, né? E o preto com o branco, ele não tem erro, né? O dourado também. Aqui já tem outros também, ó. Já estão... Em finalização, ó. Tem que lixar ainda, passar o prime, né? Pintar. Todas elas tem lá no canal, gente. Tem todas a fazerem lá, né? A italiana também, que sai bastante, ó. É uma das que mais... Dá um pouquinho mais de trabalho, né? Junto com a churrasqueirinha. Mas é uma peça que fica bem... Bem bacana, pessoal. Bota todo o acabamento ainda. Ó. O formato de dobradiça. Tem que cortar a alcinha, né? Aqui faltam os ganchinhos ainda. Os garfinhos tudo, né? Essa aqui é uma outra também. Uma pipoqueira também. Falta as aças de cima. E a gente não adianta. Tem que ir... Às vezes aperta um pouquinho, mas a gente tem que dar um jeito de fazer. Às vezes eu consumo... Se é tudo na mesma... No caso aqui, é tudo pra mesma pessoa, né? Daí fica um pouco mais fácil. Porque daí usa a mesma tinta. Logo, quando pega uma peça ou duas de um, três... Daí já demora um pouquinho mais. Daí tem que estar trocando de tinta e coisas. Mas igual fica tudo bem feito, tudo é entregue. E se faz como se combina. E aí pessoal, como... Esse aqui, o videozinho de hoje é rápido, né? Só pra mostrar isso pra vocês. Se tiver alguma dúvida, né? Sobre qualquer peça ou coisa... Eu costumo deixar também... Não sei se eu já havia dito agora... O meu WhatsApp lá no canal. Quando eu sempre... Nos comentários. No Tim Silva, lá no Facebook, no Instagram, no TikTok. Sempre que posso, tô sempre entendendo vocês. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre acabo respondendo, né? E como eu falei, nessa peça nova que eu tô criando... Eu acho que agora, já lá em seguida desse video... Acho que dois, três dias eu já vou lançar essa peça nova. É uma criação nova minha. E daí vai... Acho que vamos ver se vocês vão gostar. Uma coisa... Vai ficar bem bacana. Uma coisa meio diferente, ok? Um abraço e até o próximo video.